Música Bom dia, passar pra noite e com paz com uma arte Chegando pra essas bãs do nosso festival de inverno, eu sou Ha! É duvido, vem se desistir tão indigno que nós vamos encher a banca de coisa boa Tá com vinho, eu sou? Vem se deliciar com as guzulemas que o amor vai oferecer pra você E boca boa Vem se desistir prazer, já não tem dúvida que se fosse acerto Vem se desistir pra recomeçar Pô minha gente tá ali, viu? Vem pro festival de inverno? Vem que vai ser bom demais, viu, vem? Não doi, não doi Chorei, chorei, agora vem chorando Ainda ainda. Ô bichinho, é bicho? Acaba de ser bom, né Música Se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Mas eu tô rindo à toa, não que a vida esteja assim tão boa, Mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa, Quanto mais preto e mais bonito soa, Eu agradeço por poder cantar. E escrevi seu nome na areia, O sangue que corre em mim sai da tua veia, Veja só, você é a única que não me dá valor, Então por que será que esse valor é o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada, Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser. Ei, matara, ei, ouço o forró tocando e muita gente, ei, Não é hora pra chorar. Porém não é pecado o seu falar de amor, Seu grande sentimento, seja ele igual foi, Me leve onde eu quero ir, Se quiser também pode vir, E escuta meu coração, Que bate no compasso da sabumba... Olha, gente, ó... Vai, 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 Tchananá, nananá, Tchananá, nananá, Tchananá, nananá, Tchananá, nananá, Vem no festival você também! E aí